O que aconteceu na casa? Porque ela está toda quebrada. Como antes tinha teto aqui, pode responder, se deseja responder ou não, tudo no seu tempo, que nem a sua casa eu nunca tinha visto, olha já tive muitas casas construídas, mas uma casa que nem essa que eu nunca vi, essa lareira é muito da hora, deve ter tido muita festa aqui, muito divertimento. Muito bom. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.